Eu vou conquistar esse reinado Complicado Eu também serei a dona desse campo Queria que te veias facilitado Não quero deixar meu coração magoado Gostaria que eu fosse a escolhida Ele é o amor da minha vida Do orgulho passei por cima Sofro por ele todos demais É melhor a gente se decidir Para ele não ficar com outra Decidir para ele não magoar a todas Vamos já tirar limpo essa história Agora Vamos girar a mão da carocoro Carocoro Para ver com que ele vai ficar Vai ficar Vamos girar a mão da carocoro